O presidente Michel Temer falou para uma plateia formada por investidores internacionais das medidas tomadas para combater a crise econômica, sanear as contas públicas e assim retomar a confiança no país. Michel Temer destacou o diálogo que mantém com o Congresso Nacional que tornou possível a aprovação de propostas importantes para o país como a que criou um teto para os gastos públicos. Significa um governo que dialoga e ao mesmo tempo tem, aqui outro tópico que eu quero mencionar a chamada responsabilidade fiscal. Você precisa ter responsabilidade fiscal a agir nessa direção. Não fosse a responsabilidade fiscal, nós não teríamos a credibilidade que eu penso que o país está reconquistando. O presidente também destacou medidas de responsabilidade social como a valorização do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida e o incentivo à geração de empregos. Temer destacou a importância da aprovação das reformas trabalhista e previdenciária e transmitiu confiança aos empresários para que invistam no Brasil. Aos investidores, eu digo sem medo de errar, pode investir no Brasil. O Brasil está tendo rumo, o Brasil está sendo colocado nos trilhos e quem vier depois de mim encontrará um país em que a locomotiva pode andar tranquilamente porque os trilhos estarão colocados. Portanto, invistam no Brasil, colaborem com o governo, divulguem o governo, divulguem aqui no Brasil, divulguem no exterior. Essas medidas todas que nós estamos promovendo de responsabilidade fiscal de um lado e social de outro lado, colocarão o Brasil no rumo certo.